Tá na sua história, tá na sua escolha, tá na sua educação Tá na sua memória, na sua trajetória, tá na sua vocação Tá no seu destino desde menino, é sua paixão Tá na cabeça, tá, tá no coração, tá, tá na razão e tá na emoção Veré, ator, Matheus Rocha, 36, 600, tá na nossa mão Vai, bom, vai, Guaçu! Tá na sua firmeza, tá com certeza, tá na sua decisão Tá no seu compromisso, tá porque é preciso, tá porque é o seu chão Tá com sangue que corre nas veias, tá comigo, tá contigo É nosso amigo, nosso irmão Tá na cabeça, tá, tá no coração, tá, tá na razão e tá na emoção Veré, ator, Matheus Rocha, 36, 600, tá na nossa mão Tá na força do trabalho, na saúde, segurança, educação Tá com seu povo, todos querem um novo, tá com satisfação Tá pra retomar o crescimento, fazer um novo momento É sua missão, tá, tá, tá na cabeça, tá, tá, tá na razão e tá na emoção Veré, ator, Matheus Rocha, 36, 600, tá na nossa mão Veré, ator, Matheus Rocha, 36, 600, tá na nossa mão Veré, ator, Matheus Rocha, 36, 600, tá na nossa mão Obrigado.